E aí, tudo bem com vocês? A Terra deve ser advertida urgentemente, afirma a ex-astronauta francesa logo após tentar suicídio. O Die André des Raies está no centro de um enorme mistério. Em 2008, a francesa talentosa e altamente inteligente emitiu um aviso histérico ao povo da Terra. Depois de tentar cometer suicídio, assista o vídeo e entenda esse misterioso caso. A Terra deve ser avisada. Grita a astronauta francesa antes da tentativa do suicídio. Minutos depois ela tentou suicídio ingerindo uma grande quantidade de pílulas para dormir. O mistério da astronauta francesa Claudia Andréla de Chais Aigneré foi novamente lembrado depois de muitos anos de esquecimento. Em 2008, a astronauta talentosa emitiu um aviso com histeria para pessoas na Terra depois de tentar suicídio. Ninguém sabia o que significava aviso naquele momento e desde que a doutora Aigneré recuperada, recusou-se a esclarecer e falar sobre isso. Mas de acordo com os meios conspiratórios, ela estava trabalhando em um programa de pesquisa envolvendo DNA humano e alienígena. A doutora Aigneré é uma mulher extraordinariamente talentosa que tem desfrutado de uma carreira ilustre e multifacetada. Ela é um reumatologista e tem um PhD. Certificado em Neurociência e Biologia, Medicina Esportiva, Aviação e Medicina Espacial. Em 1993 ela viajou para o espaço pela primeira vez e se tornou a primeira mulher europeia a visitar a Estação Espacial Internacional, juntamente com seu marido, que também é um astronauta. Depois de suas viagens no espaço, doutor Aigneré entrou para a política francesa e foi ministra da Investigação de Novas Tecnologias entre 2002 e 2004. Ela também foi ministra dos Assuntos Europeus entre 2004 e 2005. Apesar de seus esforços, enquanto ela estava em o Escritório de Orçamento para a Investigação Científica na França foi cortado. Desiludida, ela cortou sua carreira política e foi trabalhar em um laboratório de biologia no prestigiado Instituto Pastor. Fontes informaram que o trabalho da doutor Aigneré no Instituto Pastor foi bastante de natureza misteriosa. Alguns alegaram que ela estava trabalhando em pesquisa envolvendo DNA humano e alienígena. Depois de vários anos no Instituto Pastor, foi amplamente noticiado que a doutor Aigneré foi levada ao hospital depois de tomar um enorme overdose de pílulas para dormir. Ela estava consciente no momento da chegada, mas teve de ser fortemente travada enquanto lutava contra os médicos, gritando, A Terra deve ser avisada. Logo depois ela entrou em coma. Imediatamente após esta cena extraordinária, foi relatado que houve um incêndio misterioso que nunca foi devidamente explicado por trabalhadores no Instituto Pastor, que levantou suspeitas de que a doutor Aigneré teria encontrado algo inovador e profundamente perturbador no decurso das suas investigações. No entanto se este for o caso, doutor Aigneré não está disposta a falar publicamente sobre o assunto. Ela culpou sua tentativa de suicídio à síndrome de exaustão. Especialistas que estudam séries alienígenas acreditam que ela estava tentando alertar a Terra sobre a existência de vida no espaço. É só algo que, sabe, algo que você nunca tinha visto antes. E quando eu finalmente consegui sair da porta, foi algo diferente, também. E eu pensava que isso nunca ia acontecer sem a preparação que eu tinha durante a noite. E eu pensava que isso nunca ia acontecer. E eu pensava que isso nunca ia acontecer. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Ajude esse canal a crescer. Mostre para mais um amigo. Compartilhe. Muito obrigado.